É quando Cristo me encontrou. Glória a Deus e aleluia. Se você parar pra reparar, as pessoas vestem muitas máscaras. Na literatura brasileira, há alguns caras que escrevem sobre máscaras sociais e que eles dizem que você tem uma máscara quando você vai pra igreja. Quando você tá na escola, você é outra pessoa. Quando você tá lá em outro lugar, você é uma outra pessoa. Só que o Simão falou que ele era e que ele é o publicano. Ou seja, quem nós somos diante do Senhor? Esse dia eu comecei a passar... Eu já tô no Evangelho há bastante tempo e eu comecei a passar por umas lutas, lutas que eu nunca passei. E eu comecei a me perguntar, Senhor, isso nunca acaba. E a gente tem problemas sérios que a gente pensa que nunca vai acabar e que, nossa, o nosso fim é ali. E eu cheguei na igreja três horas da manhã, três horas da tarde, pra orar, joelhei e falei, Senhor, eu quero desistir, não dá. Tá difícil, tá muito difícil. O que que eu faço? Aí, Jesus sempre me faz lembrar. Você sabe quem você era quando eu te encontrei? Aleluia! Porque você não me encontrou, porque você é um mero mortal. Eu me quis revelar pra você. Eu te encontrei. Você lembra daquela vez que você quase morreu? Por causa de droga? Então, eu te encontrei. Eu tava lá. Aleluia! Você lembra de diversas vezes, diversos diagnósticos que você estava passando? Diversos problemas? Aí eu realmente... Olha quem eu era quando Jesus me encontrou e eu quero desistir. Aí eu te pergunto, desistir do quê? Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Aleluia! Aleluia! Eu confesso pros irmãos, é muito difícil a gente ser aquilo que a gente é. A gente sempre quer ser aquilo que a gente não é. Ah, eu queria ser cada um com seu nome. Ah, eu queria ser o tal um que orava mais, eu não sei quem que orava mais, não sei o quê. A gente nunca consegue alcançar aquilo que a gente realmente almeja ser. Mas o pastor Márcio Lurterking, ele diz o seguinte, A gente nunca é o que a gente quer ser. A gente nunca vai ser o que a gente vai ser. Só que, graças a Deus, nós não somos mais aquilo que éramos. Aleluia! Graças a Deus, não somos mais aquilo que éramos. E eu agradeço o Senhor por ser aquilo que eu sou diante dEle. Aleluia! Que o meu coração está nele e que eu sinto a Ele. Aleluia! E toda vez que eu vou tentar desistir, que eu falo assim, Oh, tá difícil, o que é que eu faço da minha vida? Ele me apresentou a solução. Cara, quem você era? Lembra quem você era? Era melhor do que você é agora? Não. Você vai continuar errando, sim. Aleluia! Esteja em mim, cara, que eu vou fazer você melhorar a cada dia. Aleluia! Porque muitas pessoas acham que, muita gente olha pra você e fala, Poxa, eu não vou pra igreja não, porque eu não sou bom. Mas, tem como a pessoa ser curada dos pecados e dos erros fora da igreja? Não. Quem cura os pecados? Quem cura os erros? A igreja. A igreja é luz, Jesus é luz. Jesus fala assim, eu sou luz. Depois Jesus fala, vocês, vós sois a luz. Porque nós temos a obrigação de abraçar quem tá lá fora. A pessoa vai entrar, chegou na igreja hoje, passou um mês na igreja e tá pecando. E você é obrigado a abraçar. É isso que Jesus diz. Porque a igreja não é minha e não é sua. Ele diz pra Pedro, no capítulo 16 de Mateus, ele diz o seguinte, eu tô te dando a chave sobre você, onde ficarei a minha igreja, a minha igreja. Jesus que fala, a igreja não é nossa. A igreja é de Deus. Nós não somos nada pra julgar quem tá pecando, quem tá errando. Nós temos que abraçar, nós temos que abraçar e ajudar o irmão. É verdade. E que os irmãos fiquem com essa palavra. Nós não éramos mais, graças a Deus, o que éramos. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade.